...intitulado Lula, medidas provisórias 470 e 472 barra 9, refis da crise. Bem, então retomando aqui, o senhor estava falando que o Marcelo, seu filho, pediu que o senhor tivesse uma... ...fosse até o Lula, pedi para ele tratar, dentre outros temas, que fizesse lá uma junção junto ao ministro da Fazenda, Guito Mantega, sobre esse tema do refis da crise. E o que o Lula falou, depois que o senhor pediu para ele, fez esse pedido? Ele não sabia do tema? Como é que estava? Ou ele só pegou e passou para frente? Ele não saberia dizer se ele sabia ou não sabia, eu sei que ele ouviu e disse, vou falar com Guido para verificar, e qualquer coisa ele fala. Isso nós estamos em 2009 mesmo? 2010, algo nessa direção, 2009, 2010. É porque a medida do provisório é barra 2009, né? Então o Lula não era mais presidente, né? Não, era. Ah, ele ainda era presidente, não é certo, foi só 2010, né? Então tá, então ele se comprometeu a falar com o Guido Mantega, o senhor, depois teve alguma sinalização de que realmente ele falou, o que aconteceu depois? Olha, a informação que eu tive por parte de Marcelo é de que o Guido deu sequência. Tinha dado certo? Tinha dado certo, com certeza. Então, para o Marcelo ter pedido isso para o senhor, é porque ele já tinha tratado isso com o Guido e parece que não estava dando certo. Porque pelo que o senhor falou em outros relatos, o Marcelo recorria ao senhor, o senhor entrava nesse tipo de atuação só quando o negócio já não tinha sido resolvido pelo pessoal de baixo, não é isso? Então, para o senhor entrar nessa jogada com o Lula é porque estava dando algum problema embaixo. Então, estava travado de alguma forma junto ao Ministério da Fazenda, é isso? Ou muitas vezes, isso era uma, algumas vezes era isso. Outras vezes também, era um reforço adicional. Quando o tema era relevante. E como envolvia uma série de outras empresas, eu tenho quase certeza que foram outras empresas, foram também a Lula. Eu tenho certeza. A Vale do Rio Doce, eu acho que foi, porque na época eu me lembro que era um negócio que era importante para a Vale. Era importante, por exemplo, para a Gerdau na época. Ah, então essa medida... Ah, era. Era, era um negócio, ali, eu dificilmente, se fosse um assunto exclusivamente da Almebrecht, eu iria me aprofundar muito mais. Entendi. Agora o senhor falou da Almebrecht, mas na realidade é Braskem, né? Braskem. Era Braskem. É que eu... Não, está só para deixar registrado. Entendeu? Entendi. Então, pelo que o senhor está falando, o Lula deve ter falado com o Guido Mantega porque ele destravou lá, deu certo. Exatamente. Afinal, a medida de votação saiu como vocês queriam. Pelo menos, as informações que eu tive foram essas. Tá. O senhor tem mais algum assunto, algum... Você tem uma ideia? Porque essas investidas pontuais, por exemplo, diferentemente de algumas coisas do setor elétrico, diferentemente do petroquímico, no sentido do negócio macro, da estratégia, esses eu não me desligava. Quando eu ia dar o apoio, eu, de um modo geral, continuava verificando a evolução, tanto por parte da organização, como por parte das ações externas. Mas essas coisas pontuais, eu fazia e... Só cumpria a missão. Cumpria a missão e pronto. Os executivos aqui tinham... Se eles precisassem de qualquer coisa, ele voltava. Isso. Não voltou... Não voltou para mim é porque deu certo. Tá. Imagino que esse tema seja objeto também de outros colaboradores que atuam mais diretamente nisso aí, né? Exatamente. Podem detalhar melhor isso. Eu queria saber se os colegas aqui têm mais alguma questão. Não. Os advogados têm mais alguma questão? Não. Então vamos encerrar aqui o termo 10, Lula, medidas provisórias, ainda no dia 13 de dezembro, colaborador, Lula de Adebrecht. Obrigado.